Devia ter a placa no meu coração Escrito não brinque Devia ter um outdoor na minha vida Escrito não brinque Pra esse tipo de gente Que se envolve com a gente Faz a gente sofrer Porque eu tô cansado De cessar, vou te plantar Com os outros aqui Eu quero ser, é amor Na vida de alguém Quero escutar, eu te amo Ao invés de também Eu quero ter um pra sempre Que ama, não mente Chama eu de meu bem Eu quero ser, é amor Na vida de alguém Quero escutar, eu te amo Ao invés de também Quero ter um pra sempre Que ama, não mente Chama eu de meu bem Chega pra cá, Fernanda, Leitiris! Leitiris! Faz a gente sofrer Porque eu tô cansado Eu quero ser, é amor Na vida de alguém Quero escutar, eu te amo Ao invés de também Eu quero ter um pra sempre Que ama, não mente Te ama eu de meu bem Eu quero ser, é amor Na vida de alguém Quero escutar, eu te amo Ao invés de também Eu quero ter um pra sempre Que ama, não mente Te ama eu de meu bem Ei, 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 ei Que sucesso, viu? Cê tá doido? Cê tá doido Jogou a sorte fora Tem que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale insultar Assim tá a perder É que ela já era dela Antes de você Imaginem quando perguntarem sobre mim E você tem que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora era foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Tome em volta Eu sou o ex-delo Atual, idiota Ela tava na sua Vacilou, você jogou a sorte fora Tem que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale insultar Aceita a perder É que ela já era dela Antes de você Imagine quando perguntarem sobre mim E você tem que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora era foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora era foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex-delo Atual, idiota Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora era foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora era foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex-delo Atual, idiota Eu sou o ex-delo E eu sou o ex-delo Eu sou o ex-delo Se inscreva no canal Vou mandar os federais ao vivo, só sucesso Quantas vezes prometi que não ia ligar Tenho promessa de dois anos pra pagar Que eu até poderia cumprir Se você não tivesse esbarrado em mim Se vai sair sem mim, pra que tanto perfume Lembrar que era desse nível meu ciúme Impossível superar, tentei de toda forma Mas meu coração te pede, a cabeça prova Coloca a língua na minha boca, faz gostoso Quebra minha promessa Faz dois suados no acondicionado pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua na minha boca, faz gostoso Quebra minha promessa Faz dois suados no acondicionado pra gente se amar Sem pressa Se vai sair sem mim, pra que tanto perfume? Lembrar que era desse nível meu ciúme Impossível superar, tentei de toda forma Mas meu coração te pede, a cabeça prova Coloca a língua na minha boca, faz gostoso Quebra minha promessa Quebra minha promessa Faz dois suados no acondicionado pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua na minha boca, faz gostoso Quebra minha promessa Nós dois suados no acondicionado pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua na minha boca, faz gostoso Quebra minha promessa Nós dois suados no acondicionado pra gente se amar Sem pressa Quebra minha promessa Quebra minha promessa Quebra minha promessa Assim Quebra minha promessa Quebra minha promessa Quebra minha promessa Quebra minha promessa Até a minha germana Quebra-me Amor, eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu Esplancou E pra amor da vida a gente não deu certo Mas pra amor da cama a gente é sucesso Deixa eu te explicar o que eu quero A gente volta sem voltar se pega Só pra relembrar que é só a matadinha de saudade É só a matadinha de saudade A gente volta sem voltar se pega Só pra relembrar que é só a matadinha de saudade É só uma madadinha de saudade Amor, eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu Que espanco E pra amor da vida a gente não deu certo Mas pra amor da cama a gente é sucesso Deixa eu te explicar o que eu quero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma madadinha de saudade É só uma madadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma madadinha de saudade É só uma madadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma madadinha de saudade É só uma madadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma madadinha de saudade 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 Tá quase viu Terceira pra chegar pra carrega A gente volta sem voltar sem voltar Eu só sei o que eu quero É só uma madadinha de saudade É só uma madadinha de saudade É só uma madadinha não deu certo Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Tá quase, viu? Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase, viu? Hoje mesmo olhei sua foto Nem arrepiei, até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra que cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo Mal cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais